Então aqui no iceberg nós temos a mente consciente, a mente inconsciente e aqui mente cósmica, frequência divina e aí quando eu estou com as mentes funcionando, todas elas funcionando, todas elas em alinhamento existe a sensação que eu chamo de retorno à casa do pai esse processo de conexão com Deus, com a fonte, sei lá né essa conexão é o contato com a paz, com a harmonia, com a felicidade, com a sensação realmente de bem estar é necessário com que você mude a sua frequência e através dos quatro códigos você vai realmente entender através dessas quatro ativações né então as quatro energias vão mudando você que é a energia cognitiva que vem dos meus pensamentos a energia emocional vem dos meus sentimentos e a energia física do meu corpo e eu chamo de energia, energia espiritual, é a energia que vem do meu pré-consciente DNA aqui pra você entender o que que é a energia do medo a energia do medo, o campo do medo perceba o campo eletromagnético ele sai, o tolos e ele volta a altura aqui ó olha aqui, olha lá a altura das pernas ele não faz o campo inteiro porque ele não expande não tem campo é 30 centímetros ao teu redor e o amor o amor pega todo o tolos ó pega todo você o que que significa gente isso? significa que a tua vibração ela começa a procurar frequências compatíveis você tá aqui vibrando prosperidade felicidade negócios né sucesso e é isso é o teu ser esse é o teu todo isso é a soma das tuas energias a tua energia atômica isso é a tua frequência a soma da energia cognitiva a energia emocional a energia física a energia espiritual aonde isso está escrito Elaine? eu decodifiquei esse estudo e pra você entender quem eu sou você vai lá ler o meu currículo mas eu sou formada com os melhores treinadores físicos cientistas do planeta e nem eles ensinam isso digamos que isso é um resumo de tudo o que eu estudei de tudo o que eu vasculhei lendo milhares de livros apenas no último ano eu gastei 600 mil reais em formações eu sou a única treiner única treinadora de treinadores de Joe Vitale no Brasil multiplicadora do ativismo quântico no mundo formada com Amit Goswami treinada por Fred Alan Rolf Deepak Chopra Greg Braddon Joy Dispenza tenho certificação em desenvolvimento quântico do tempo com Jump Pierre Garnier e blá 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 nada disso importa o que importa o que eu faço com aquilo que eu sei é que me torna quem eu sou então a tua frequência ela é criada a partir disso aqui e isso faz determina tudo o que vai entrar na tua vida então é a soma do que eu penso do que eu sinto do que eu sou das crenças que eu tenho das reclamações dos sabotadores essa é a minha soma e essa soma é o que determina quem vai chegar até mim quem sintoniza quem sintoniza então eu emito uma frequência a frequência começa a procurar frequências energias compatíveis e volta pra mim vamos ao contrário frequência de medo medo de que? assalto medo de morrer vírus você sabia que o vírus é uma frequência? você está aqui o vírus está aqui em que momento que você pega o vírus? quando você sintoniza por que que alguns pegam e outros não? ha 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 é uma frequência crise por que que alguns pegam o vírus da crise e outros não? seria uma coincidência? crise 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 é uma frequência você ela não existe existe crise? da onde? nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida nunca ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida nossa que petulância não isso é realidade porque quando todo mundo ganhava dinheiro eu não tinha nem o que comer então que explicação você me dá pra crise? a crise existe dentro da tua cabeça e o medo? o medo existe? não o que que é isso aqui? isso aqui é um passador de slide ok estou tocando nele pego o medo onde? oh não tem como pegar cadê o medo? cadê a crise? bingo tá aqui dentro é medo? então ok vou estar vibrando medo o medo começa a vibrar e procurar mais medo hum aqui tem um medinho e esse medinho sintoniza com você medo de assalto? eu gosto de contar uma historinha a historinha do ponto de ônibus ou então do carro sem o carro sem seguro chega no shopping center meu carro não tem seguro aí você fecha o carro e você diz ai meu Deus do céu meu carro não tem seguro vão roubar meu carro um estacionamento com dois mil carros todos os carros tem seguro menos o seu qual foi roubado? o seu é lógico o assaltante quer roubar qual é o único carro do estacionamento que ele vê? um lar é aquele tá na dimensão dele é o único que ele enxerga bingo o carro tem uma frequência assaltante e outro fecha todas tô assistindo esse canal tchau tchau